Eu vou voar em direção ao céu de Cristo Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta Minha alma está com pressa, sim com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamava Vou voar quem dela fosse agora Subir para glória Onde o meu Deus está Vou voar quem dela fosse agora Subir para glória Onde o meu Deus está 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 Vou voar em direção ao céu de gozo Repouso para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Serafins também arcanjos Maravilhas Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus me chamar Vou voar Vou voar quem dela fosse agora Subir para glória Onde o meu Deus está Vou voar quem dela fosse agora Subir para glória Subir para glória Onde o meu Deus está Amor 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 Oh, 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 oh Vou voar Eu vou voar Eu vou voar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vou voar Quem dera eu fosse agora Eu vou voar Quem dera eu fosse agora?